Olá, estamos aqui para mais um Informe-se para falar que o professor mestre Emanuel Johnny Xavier Freitas, coordenador do curso de serviço social e aluna Mayara Alves Reis, do oitavo semestre de serviço social, publicaram um artigo científico na revista eletrônica Catálises, da Universidade Federal de Santa Catarina. A revista é reconhecida no meio acadêmico e recebeu certificação Qualis A1, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A fundação atua na expansão e consolidação da pós-graduação, mestrado e doutorado de todo o país. Bom, esse foi mais um Informe-se. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri